Foi eu que te chamo de amor Na cama te dou o calor Te faço delirar Sei que toda noite tem sem mim Quando vai dormir, liga pra mim Te deixo louco Na cama tiro teu tesão E que teixo os joelhos no chão Não dá para negar Por quê? Sou a heroína que te faz feliz Sou a heroína que te faz chorar Sou a heroína Sou a heroína Na cama te dou o prazer Mas depois faço sofrer Não dá para controlar Não dá Sou a heroína que te faz feliz Sou a heroína que te faz chorar Sou a heroína Tua heroína André Nardeste Sei que toda noite tem sem mim Quando vai dormir, liga pra mim Te deixo louco Na cama tiro teu tesão Sempre deixo os joelhos no chão Não dá para negar Não dá para negar Não dá para negar Por quê? Por quê? Sou a heroína que te faz feliz Sou a heroína que te faz chorar Sou a heroína Sou a heroína Sou a heroína Sou a heroína que te faz feliz Sou a heroína que te faz chorar Sou a heroína 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 que te faz feliz Sou a heroína que te faz chorar Sou a heroína que te faz chorar Sou a heroína Sou a heroína Sou a heroína Obrigado.